E o desafio do primeiro trabalho, que eu acho que é muito da angústia dos pais, que a gente vê muito do medo dos pais, da interferência, até muito, a gente fala muito de projeção, né? Quando a gente vai ajudar os nossos filhos nesse momento da escolha da carreira, às vezes a gente, como pai, a gente acaba errando, projetando muito do que a gente gosta e não gosta de fazer e, principalmente, do que a gente acha que vai dar uma boa vida para eles, muitas vezes sem ter, inclusive, informação sobre como é que o mercado está se articulando hoje em dia. Então, esse tema, carreiras e habilidades, vai discorrer sobre tudo isso e vai ajudar a gente a refletir sobre como escutar mais, falar menos e participar ativamente sem atrapalhar, né? Minha mãe já falava, já ajuda quem não atrapalha. Eu acho que uma das lições desse módulo é que a gente possa parar e olhar para dentro e entender o tanto que a gente atrapalha esse processo de escolha com as nossas projeções e as nossas expectativas em relação àquilo que a gente quer que os nossos filhos façam. O próximo módulo que a gente tem discute educação bilíngue internacional. Então, a gente vai falar o que é educação bilíngue, tem, inclusive, uma nova regulamentação, né? Teve um momento aí, alguns meses atrás, ou ano, que todas as escolas viraram bilíngues e não estava muito, assim, claro, né? O que é o bilíngue? O que é uma escola tem que ter para ser considerada bilíngue? O que é uma escola internacional? Uma escola bilíngue é, necessariamente, uma escola internacional e vice-versa? Estava difícil de entender, mas vou dizer para vocês que nessas conversas fica muito claro. E eu, infelizmente, durante muito tempo aqui, ainda até hoje, vejo muitas famílias falando, ah, meu filho está numa escola bilíngue. Eu falo, qual que é a escola do seu filho? Aí, quando ele me fala qual é a escola, eu penso, hum, ou ele não sabe o que é bilíngue, ou ele acha que o filho dele está tendo um tipo de aprendizado e está tendo outro, porque essa escola não é bilíngue. E será que a escola precisa ser bilíngue? Então, essas são as conversas que a gente vai ter, né? O que é a escola bilíngue? O que é a escola internacional? Qual o melhor aprendizado de inglês para o seu filho, ou de uma língua estrangeira para o seu filho? Precisa? Até que ponto precisa? Precisa? Por que precisa? A gente fala muito do inglês, porque a gente sabe que o inglês é a língua mais falada muito, o Almir estava falando aí no comecinho das vagas, né? As vagas não são mais... Se antigamente você escolhia a cidade, agora, no LinkedIn, você tem a vaga 100% remota, a vaga híbrida, ou a vaga que precisa ser presencial, eles colocam lá. Em muitas das vagas, você escolhe a cidade, o estado, o país ou o continente. Você diz em que lugar, né? Ou online. Então, não tem limites. O mercado de trabalho é um só hoje em dia. Está 100% globalizado, integrado. Mas a ferramenta número um que a gente precisa ter ainda é o domínio do inglês. Então, a gente vai discutir também isso, né? Do mesmo jeito de, ah, em qual escola eu coloco meu filho para fazer ensino médio? Que é uma das perguntas mais, né? Que a gente mais responde. Também tem essa pergunta de qual a melhor escola de inglês para eu colocar meu filho? Que escola realmente funciona? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre estudar no exterior? Que tipo de formatos de estudo no exterior existem? Quais as formas de viabilizar isso? Para que serve, precisa estudar no exterior? Vai abrir necessariamente um caminho de carreira para o seu filho no exterior? Ou ele vai estudar e vai voltar e vai criar a carreira dele aqui? Enfim, vamos debater sobre isso. E, por último, a gente termina com o tema de créditos extras. Que são os programas que as escolas internacionais e bilingües oferecem como cursos extras. Que são bastante conhecidos aí no mercado. De nome, mas que a gente não sabe exatamente para que eles servem e o que eles fazem. Então, nessa conversa vai ficar muito claro. E esse componente da educação internacional vai ficar muito mais tranquilo para você que está planejando a educação do seu filho. Ou, de novo, até mesmo a sua própria educação. Como eu conheço, eu trabalhei no mercado de inglês antes de estar na Fonsei. Eu tive escola durante mais de 10 anos. E sempre fiquei esperando a onda daquele momento em que todos os adultos já falariam inglês porque sairiam alfabetizados em inglês da escola. E essa onda, gente, desde 2002 que eu entrei nesse mercado, essa onda não veio. Eu já desisti dessa onda. Eu já aceitei que não vamos, infelizmente, num horizonte tão próximo, resolver esse problema ainda na vida das nossas crianças. Muitos de nós vamos ter que aprender adultos mesmo. Então, tem muito conteúdo sobre isso também para você que é adulto. E o último módulo que eu desenvolvi no programa é um módulo que tem tudo a ver com a Fonsei University, que é um módulo que apresenta carreiras dentro da economia criativa. E daí a gente vai lá nas oito grandes áreas. Primeiro a gente apresenta o que é essa tão falada economia criativa. E depois a gente vai nas oito áreas em que a Fonsei tem informação e, portanto, tem conteúdo para compartilhar com vocês. E a gente fala do que é trabalhar em game, o que é trabalhar em música, o que é trabalhar com arte e design, o que é trabalhar com tecnologia dentro do universo da criatividade, o que é trabalhar em mídia e em comunicação, o que é trabalhar no cinema e na TV, quais são as carreiras de negócios do entretenimento e quais são as carreiras de negócios do esporte, com esse mercado tão grande agora dos torneios de esportes digitais, dos esportes. A gente teve a Olimpíada agora, um monte de esporte novo ali, uma coisa enlouquecedora, super animadora. Então, quem é que falou que não é possível trabalhar com aquilo que a gente ama e ser feliz com aquilo que a gente trabalha? E a economia criativa é uma economia que permite, tem uma relação muito forte com isso. E a gente vê também uma falta de informação da gente, das famílias, de, ai, mas meu filho vai trabalhar com música, vai viver do quê? Eu não estou falando do músico, estou falando do engenheiro de som, estou falando do editor de peças audiovisuais, estou falando do produtor de eventos. Então, a gente esmiúça todas essas carreiras para dar essa segurança para as famílias entenderem qual é a escolha dos filhos e poderem ajudar dentro dessa escolha. Obrigado.